Programa de Casa Apoio Cultural Delano Home and Steel No programa de casa de hoje você confere o perfil do arquiteto Léo Romano, o quadro Papai Noel dos Correios, o evento da loja Época Móveis e muito mais. Não sai daí, o programa de casa está só começando. Apoio Cultural Delano Cria tendências. Com seu showroom sempre renovado, a marca está fechando várias parcerias com marcas famosas como Reinaldo Lourenço e Animale. Tudo isso para que você tenha o melhor do melhor. Delano, renove-se. Cabelos impecáveis, unhas incríveis, pele perfeita, corpo bronzeado e com medidas de dar inveja. Parece um sonho, mas não é. No Centro de Beleza e Estética Loredani do Carmo você encontra todos esses serviços e muito mais. Profissionais altamente qualificados e um atendimento personalizado faz do Loredani do Carmo Centro de Beleza e Estética muito mais que um salão e sim um estilo de vida. Venha nos fazer uma visita e desfrutar um pouco desse paraíso. Olá, está começando mais um programa de casa. E para dar início ao nosso programa, nada melhor do que trazer o quadro Perfil com o arquiteto Léo Romano. Eu fui até o escritório do arquiteto e a gente traçou o currículo impecável desse profissional. Olá, eu sou o Léo Romano, arquiteto, e esse é o meu perfil. Eu sempre gostei de trabalhar com criação. Desde criança, as disciplinas que eu mais gostava estavam ligadas à criação. Acabei indo para as artes plásticas, que foi o começo da minha formação. E quando eu estava já no meio do meu caminho profissional nas artes plásticas, eu, por achar que talvez o caminho das artes plásticas pudesse ser uma carreira muito subjetiva, eu resolvi fazer arquitetura. E aí fui me apaixonando cada vez mais pelo universo da arquitetura, o que me levou depois a fazer design de interiores, design gráfico e o próprio mestrado. Eu adoraria, por exemplo, fazer um trabalho com a Zara Hadid. Porque eu acho ela uma mulher e uma arquiteta fantástica, impressionante. Acho que é a primeira mulher que conseguiu mudar o rumo da arquitetura. E é o nome mais forte que a gente tem no mundo de uma arquiteta. Eu adoraria, quem não adoraria trabalhar com o Oscar Neymar, ter a chance de absorver um pouquinho da genialidade dele. Dos mais novos, o Marcelo Rosenbaum, por amizade e afeto. É uma pessoa que eu tenho um carinho também, que é super especial. Acho que eu me daria, trabalharia bem. Acho que ele tem um lado humano que é muito parecido com o que eu acredito. Meu pensamento está diretamente ligado à mão. Eu faço ainda 100% dos meus projetos à mão livre. Eu não uso o computador como ferramenta de criação. Então, o desenho é a minha ferramenta de trabalho. São meus olhos, é a extensão das minhas mãos, é a extensão do meu corpo. Acho que é uma conquista bacana, foi um desafio, uma etapa. Estou doido já para pensar no próximo. Acho que tem um monte de trabalho que eu gostaria que estivesse pronto para a primeira edição e que estão ficando prontos agora. Então, a qualquer momento, a gente pode ter uma nova surpresa. Porque eu acho que eu sou, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem o que falar. E acho que a minha maneira de falar é através... Uma das minhas maneiras de falar é através da arquitetura. O prêmio da Casa Cláudia, acho que é bacana. Acho que as publicações também, a gente teve esse ano duas publicações internacionais, que eu acho que também é um marco. Eu adoraria fazer um hotel design. Um hotel no qual o desenho fosse um elemento tão importante quanto o conforto. Eu adoraria fazer uma obra pública no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu tenho paixão. E adoraria fazer um templo. Eu acho que é um espaço que te dá muita possibilidade de trabalhar a sensorialidade. Eu acho que o perfil do Léo Romano é fazer o exercício do bem. Continuar procurando fazer o melhor a cada dia, dando o máximo de mim a cada dia. E rindo, sendo feliz e até onde eu consegui, fazendo as pessoas felizes também. O programa de casa veio conferir a amostra quantas cidades dos artistas plásticos de Evogás e Rubens e Rianelli na Galeria Potric Arte Contemporânea. O Rubens e Rianelli é um dos artistas plásticos que está expondo as suas obras aqui na amostra. Bom, o que o público pode encontrar nas suas obras? Que não são só telas, mas também a gente encontra aqui obras de arte, trabalho manual e assim por diante, esculturas. O que o público pode encontrar nesse trabalho seu? Então, eu trouxe aqui para a Goiânia, além da pintura, que eu já trabalho há um tempo, eu trouxe dois objetos que estão aqui, que são objetos trabalhados em cima da madeira comida por cupim, que já é um trabalho de alta arquitetura dos cupins. E eu faço só uma intervenção com tinta. Além disso, eu estou também trazendo, pela primeira vez expondo, duas esculturas. Uma em bronze, que é aquela lança maior, e essa aqui que chama Aldeias de Ferro. Além dessa trama de ferro, também de arame, que é uma experiência nova. O tema são as cidades, o Fogaça com uma abordagem bem contemporânea da cidade, e a minha abordagem é uma abordagem, assim, um pouco de uma arqueologia da memória, aquela coisa toda que está no inconsciente, pelo resultado da vida que eu tive, por onde eu passei, o que eu conheci. E isso vem à tona no meu trabalho. Falando no Fogaça, eu queria perguntar para você o que você acha do trabalho do Fogaça, que é um dos nossos grandes artistas plásticos aqui do estado de Goiás. Olha, o Fogaça, antes de qualquer coisa, é uma grande pessoa. E o que eu acho bonito do Fogaça é ser um homem que vem de uma origem simples, que tem uma convicção profunda na pintura, sempre foi um pintor e muito convicto. E essa convicção dele, eu acho que se traduz na força do trabalho dele. O trabalho dele tem uma força, assim, bastante grande. Eu adorei o seu trabalho, te desejo muito sucesso, porque talento, você já tem de sobra. Ah, grato, grato. E espero corresponder à expectativa dos goianos. E quero fazer o convite para que todos venham e deixem sua opinião. Enfim, é muito importante a opinião do povo goiano para mim. O Fogaça também é um dos artistas plásticos que está expondo hoje na mostra. E eu queria saber o que o público vai encontrar nas suas obras expostas aqui. O bacana é que a gente aborda o mesmo tema, a cidade, e cada um com a sua linguagem. O Ianelli com as suas paisagens imaginárias e eu com o real, com o concreto. Tem algo em comum que você vê no trabalho de vocês dois? Eu acho que o tema, né? O meu trabalho é bastante movimentado. Eu estou de olho nos grandes centros, no transitório. Urbano. Urbano. E ele também, mas de uma maneira, ele vê a cidade de uma maneira diferente. E falando do seu trabalho, é verdade que as suas primeiras telas foram feitas com óleo de autoridade? Automóvel? O lance é que a minha família não tem nenhuma relação com as artes, né? Então, eu comecei a pintar porque eu morava em Goiás e o quintal da minha avó dava de fundo com o quintal da Goiandira. E eu acho que foi por ali que eu comecei a sentir a arte, porque eu frequentava a casa dela e tudo. E depois me mudei para a Britânia. E lá eu pintava com tinta automotiva, né? E o suporte que eu usava era... E tinha demais por ali, é o Vale do Araguai. Então, tem casco de tartaruga para todo lado, né? Hoje não tem mais isso. Então, esse foi o primeiro suporte. As primeiras telas eu fazia com farinha de trigo. Então, era preto e branco e retratava a paisagem do local, né? E como você descreveria o trabalho do seu colega que está expondo aqui com você, o Rubens? O Rubens é... Ele é fabuloso, maravilhoso. E ele vem de uma família de grandes artistas, né? Arcângelo Iannelli. Então, ele tem esse talento no DNA dele, né? E por isso eu tenho muito prazer em estar expondo com ele. É um grande amigo. É uma obra muito interessante. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. E o que você espera dessa exposição, dessa mostra? Ah, eu espero que as pessoas curtam, né? Que encantem com os olhos, seria isso? Aproveitem, né? Muito obrigada e sucesso na sua carreira. Obrigado. Toda viagem começa no melhor endereço. O melhor dos endereços do mundo na Alameda mais charmosa de Goiânia. Premier La Dresse. Altíssimo padrão. Quatro suítes, 265 metros quadrados, acabamentos de luxo. Morar na Alameda Ricardo Paranhos é exclusividade TCI. Vendas.com Imóveis. 3545-4455. Surpreendente em casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto